Limpando os HP Print o Zero Wellness Drapes. Primeiro, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada de parede. As fórmulas de limpeza e desinfecção aprovadas e testadas. Para HP Print o Zero Wellness Drapes a base de silicone incluem A base de cloro, até 100 mil partes por milhão, 10% de teor de alvejante. A base de formaldeído, até 370 mil partes por milhão, 37% de teor de formaldeído. Oxidante, como peróxido de hidrogênio, até 30 mil partes por milhão, 3% de teor. Amônia quaternária, até 20 mil partes por milhão, 2% de teor. Observação, os clientes podem experimentar algumas mudanças visíveis nos acabamentos dos cosméticos ao longo do tempo, como resultado das técnicas de limpeza mencionadas neste vídeo. Usando luvas descartáveis, umideça levemente um pano de microfibra com uma mistura desinfetante recomendada pelo CDC. De 70% de álcool isopropílico e 30% de água. Certifique-se de que o pano esteja apenas úmido e não encharcado. Limpe cuidadosamente as superfícies com o pano, começando pelo painel de controle. Quando tiver concluído a desinfecção, borrife um limpador de vidro em um pano para limpar a copiadora e o vidro do scanner. Depois de limpar todas as superfícies, descarte as luvas. Deixe as superfícies secarem. Reconecte a impressora à tomada de parede e ligue-a. HP recomenda repetir o procedimento de limpeza regularmente. Clique na guia Playlists, no YouTube, para encontrar vídeos da HP em outros idiomas. E pesquise nosso canal para encontrar vídeos de suporte oficiais da HP. E pesquise nosso canal para encontrar vídeos de suporte oficiais da HP. Obrigado.